Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Como convencer alguém em 90 segundos de Nicholas Boothman Este livro não é sobre uma nova teoria de negócios. Ele é sobre como você pode se tornar bem mais bem-sucedido nos negócios e na vida, aprendendo a se conectar com seus clientes, colegas de trabalho, chefes, empregados e até com estranhos em 90 segundos ou menos. Editora Universo dos Livros Os primeiros 90 segundos de qualquer encontro não são apenas um momento para causar uma boa impressão. Nos primeiros instâncias de qualquer reunião, você se conecta com os instintos e a essência da pessoa, com suas respostas intrínsecas. Nos primeiros segundos, o nosso instinto de sobrevivência subconsciente reage e nossa mente e corpo decidem se fogem, combatem ou interagem. Se essa pessoa representa oportunidade ou ameaça, se é amiga ou inimiga. Este livro ensina você sobre os julgamentos instantâneos que são feitos nesses primeiros momentos e como você pode usá-los a seu favor. Uma vez que transpôs esses obstáculos e a confiança estabelecida, você pode começar a se conectar em um nível pessoal ou, para ser mais preciso, em um nível de personalidade. Eu vou lhe mostrar como identificar exatamente com quem e com o que você está lidando, como deve conectar-se e como motivar, influenciar e convencer alguém. Há uma ordem e um processo para conectar-se com os outros. Primeiro você estabelece confiança com os instintos básicos. Em seguida, estabelece harmonia com a personalidade. O que resulta é um relacionamento. E todos os relacionamentos oferecem possibilidades infinitas. Como eu sei disso? Experiência. Agora estou anos-luz à frente de onde eu comecei e de como esperava estar quando iniciei a jornada da vida. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Introdução Aqueles 90 segundos cruciais Este livro não é sobre uma nova teoria de negócios. Ele é sobre como você pode se tornar bem mais bem-sucedido nos negócios e na vida, aprendendo a se conectar com seus clientes, colegas de trabalho, chefes, empregados e até com estranhos em 90 segundos ou menos. Os primeiros 90 segundos de qualquer encontro não são apenas um momento para causar uma boa impressão. Nos primeiros instâncias de qualquer reunião, você se conecta com os instintos e a essência da pessoa, com suas respostas intrínsecas. Nos primeiros segundos, o nosso instinto de sobrevivência subconsciente reage e nossa mente e corpo decidem se fogem, combatem ou interagem, se essa pessoa representa oportunidade ou ameaça, se é amiga ou inimiga. Este livro ensina você sobre os julgamentos instantâneos que são feitos nesses primeiros momentos e como você pode usá-los a seu favor. Uma vez que transpôs esses obstáculos e a confiança estabelecida, você pode começar a se conectar em um nível pessoal ou, para ser mais preciso, em um nível de personalidade. Eu vou lhe mostrar como identificar exatamente com quem e com o que você está lidando, como deve conectar-se e como motivar, influenciar e convencer alguém. Há uma ordem e um processo para conectar-se com os outros. Primeiro, você estabelece confiança com os instintos básicos. Em seguida, estabelece harmonia com a personalidade. O que resulta é um relacionamento. E todos os relacionamentos oferecem possibilidades infinitas. Como eu sei disso? Experiência. Agora, estou anos-luz à frente de onde eu comecei e de como esperava estar quando iniciei a jornada da vida. E eu devo muito do meu sucesso à habilidade de me conectar com as pessoas. Passei um quarto de século dando uma boa aparência aos outros. Fui fotógrafo internacional de moda e publicidade e aquilo me ensinou muito sobre como fazer as pessoas parecerem atraentes. Não estou falando somente de fotografar modelos profissionais. Falo de pessoas de negócios, músicos, pilotos e fazendeiros. Todos eles estiveram sob a mira das minhas lentes. E eu os fiz não somente apresentarem sua melhor face, mas também se sentirem como se a vida inteira tivessem sido confiantes e carismáticos. Qualquer pessoa que você coloca em frente a uma câmera tem um rosto, um corpo e uma atitude. Cada um com uma mensagem a ser passada. Meu trabalho era dar forma àquela mensagem influenciando os meus modelos com meu rosto, corpo, atitude, voz e palavras. Neste livro, você vai aprender como usar todas essas ferramentas. Rosto, corpo, atitude e voz juntamente com palavras e estilos linguísticos para causar uma impressão e passar sua mensagem adiante em 90 segundos ou menos. Eu não vou tirar uma foto sua, mas vou mudar a imagem que você tem de si mesmo e lhe mostrar como se conectar com toda e qualquer pessoa na sua vida diária de forma rápida, simples e fácil. Não importa a sua área de trabalho, você é o primeiro e o mais apto no que diz respeito a conectar-se com as pessoas, justamente aquelas pessoas que estão decidindo se algo vai ou não acontecer, mais ou menos no mesmo período em que é tirada uma fotografia. No início da minha carreira de fotógrafo, como circulei por estúdios e entre diversos clientes em Londres, Lisboa, Madrid, Nova York, Cidade do Cabo e Toronto, percebi que havia certas pessoas que podiam se dar bem com qualquer um no momento em que se conhecessem. E por conta dessa habilidade, elas estavam aptas a começar relacionamentos instantâneos, aumentar seu alcance nos negócios e rapidamente subir a escada do sucesso. Mas para cada pessoa que conheci que podia fazer essas rápidas conexões, havia meia dúzia que não podia fazê-las. Era como se algumas estivessem sempre abertas para negócios, enquanto outras estavam fechadas. Pelo menos, essa foi a primeira impressão. Mas conforme eu fui conhecendo melhor essas pessoas fechadas, vi que as primeiras impressões podem ser enganosas. A maioria daquelas que pareciam distantes, na verdade, não eram nada daquilo. Clientes, CEOs, modelos, cabeleireiros e maquiadores, executivos de publicidade, contadores, líderes, que precisam tomar muitas decisões, pilotos, fazendeiros, músicos, pessoas que, por regra, nunca haviam se encontrado antes. Estariam juntos em uma sessão de fotos. Aqueles que estavam abertos e aptos a conectar-se facilmente e rapidamente floresciam, enquanto aqueles que eram fechados e não interagiam pareciam deixar passar oportunidades e golpes de sorte e acabavam passados para trás. Para minha surpresa, cérebro, beleza e talento pareciam não ter nada a ver com isso. Certas pessoas pareciam ter uma habilidade inata de conectar-se com outras e de um modo caloroso e espontâneo. Observar, influenciar e retratar comportamento e humor fazem parte das ferramentas de um fotógrafo de moda. Depois de um tempo, eu comecei a reconhecer padrões de comportamento que permitiram que as pessoas tivessem uma boa relação, ou não, com as outras. Algumas seguem padrões que funcionam, enquanto outras estão presas a padrões que não funcionam. Foi nessa época que fiquei ciente do trabalho desenvolvido pelos doutores Richard Bandler e John Grinder. Eles haviam desenvolvido uma técnica para estudo e entendimento da estrutura por trás do comportamento humano e verificaram como utilizamos a linguagem para nos programar e programar os outros. Tal técnica tinha o complicado nome de Programação Neurolinguística, PNL. A PNL revela o que está por trás de como agimos e possibilita entender como o que dizemos faz com que nós e os outros ao nosso redor nos comportemos. Em pouco tempo, encontrei-me estudando lado a lado com o Dr. Bandler em Londres e Nova York e tirando minhas credenciais em PNL. Desde então, tornou-se fácil para mim observar padrões de comportamento nas pessoas que eu encontrava todos os dias, e perceber especificamente como aquelas com boas habilidades interpessoais se diferenciavam das outras quando se aproximavam de alguém. Conforme fui me tornando mais bem sucedido, eu frequentemente era convidado a dar palestras sobre fotografia de moda e publicidade em faculdades e clubes. Não demorou muito, no entanto, até que as minhas palestras consistissem em cinco minutos de fala sobre fotografia e 55 minutos de apresentação sobre como conectar-se com a pessoa do outro lado da lente e conseguir a cooperação dela. Logo, fui convidado a dar a mesma palestra, cinco minutos sobre fotografia, para funcionários de companhias aéreas, em faculdades, em hospitais e associações. Rapidamente, essas palestras se tornaram compromissos com grandes corporações no mundo todo. À medida que fui me envolvendo com o mundo dos negócios, encontrando e me conectando com milhares de pessoas, eu me dei conta de que conectar-se em um ambiente de negócios é diferente de conectar-se na sua vida pessoal. Na sua vida pessoal, você pode escolher seus amigos, mas no seu trabalho, você não pode desvincular de relacionamentos com colegas, empregados, superiores e clientes sem abrir mão do seu posto. Você tem que construir e manter esses relacionamentos todos os dias. Este livro vai lhe mostrar tudo o que você precisa saber sobre conectar-se com as pessoas com as quais você tem de se conectar. Você pode escolher seus amigos, mas não pode escolher seus colegas de trabalho. Alguns especialistas estimam que 15% do seu sucesso financeiro são determinados pelas habilidades e conhecimentos, enquanto 85% vem da sua capacidade de conectar-se com as outras pessoas e estabelecer confiança e respeito. Seja fazendo uma entrevista para o emprego, realizando uma venda, ensinando um estudante ou falando com seu chefe sobre um aumento, quanto melhor se conectar com as pessoas, maior é a sua chance de alcançar o seu objetivo. E você tem que fazer isso rápido. Pessoas tomam aquela decisão de gostar, não gostar, tudo bem, de forma alguma, em 90 segundos ou menos. Como lidar melhor com esses 90 segundos é o que você vai aprender aqui. Vamos cobrir tudo, desde o impacto não verbal até a sua imagem pessoal, desde as suas habilidades de diálogo até a sua habilidade de se conectar e influenciar grupos. Você vai ler sobre situações reais que exemplificam, em vez de dizerem como fazer as novas e já existentes conexões trabalharem a seu favor, bem como sobre diversas técnicas e táticas que o ajudarão a fazer as conexões de que você necessita para ter sucesso no tão competitivo mercado de trabalho atual. Um dos prazeres de ser um fotógrafo de moda era fazer as pessoas aparentarem ser melhores do que elas jamais poderiam imaginar. É empolgante perceber que você pode parecer e se sentir mais seguro e mais deslumbrante do que jamais ousou ser, enquanto o tempo todo, em seu interior, você ainda se mantém fiel à sua verdadeira natureza. Este livro não é sobre você ser falso ou agir como alguém que você não é. Ele é sobre a criação de uma favorável ligação entre sua natureza interior e suas crenças e valores e o mundo exterior onde você vai trabalhar. Este livro é como uma das minhas fotos de moda. Vai mudar para sempre a forma como você se vê. Como convencer alguém em 90 segundos vai dar a você uma boa noção competitiva, mostrando como tirar total vantagem do seu corpo, da sua mente, da sua voz e, acima de tudo, da sua imaginação para maximizar o potencial de todos os relacionamentos, sejam relacionamentos de negócios, pessoais ou sociais. Parte 1 O Básico Como espécie, somos instintivamente motivados a nos unir e conquistar pessoas para sobreviver, evoluir e fazer negócios. Conectar-se e convencer são as forças elementares da natureza humana que permitem que isso aconteça. A habilidade de se conectar e transmitir suas ideias de maneira convincente pode ser agrupada em alguns insights básicos. Tão simples que você pode consegui-los enquanto está no banco de trás de um táxi na chuva. 1. As regras de Muldoon Não existe fracasso, apenas feedback. Meu primeiro emprego foi como assistente pessoal de Francis Xavier Muldoon. Ele era o gerente de publicidade da Woman, a revista de maior circulação semanal no Reino Unido. era meados dos anos 1960, na Inglaterra, e meu novo chefe tinha surgido do nada, direto para o topo de um mercado incrivelmente competitivo em apenas três anos. Francis Xavier Muldoon era o que você poderia considerar uma pessoa dotada de habilidades sociais. O que fez o dom de Muldoon funcionar foi o Evangelho segundo Muldoon. O Evangelho segundo Muldoon começa da seguinte forma. As primeiras impressões ditam o tom para o sucesso mais do que a classe social, credenciais, educação ou quanto você pagou pelo almoço. Na verdade, nós normalmente decidimos como vamos reagir a alguém que acabamos de conhecer nos primeiros dois segundos do encontro. Mas fique muito convencido, pois neste mesmo instante aquela pessoa também está decidindo como reagir a você. Se, por acaso, você está se perguntando sobre os outros os 88 segundos. Eles servem para confirmar e cimentar o relacionamento e determinar como a comunicação será feita desse ponto em diante. As observações de Muldoon sempre foram alarmantemente simples. Quando as pessoas gostam de você, elas veem o melhor em você. Quando não, tendem a ver o pior. É senso comum, na verdade, se um cliente gosta de você, ele provavelmente vai entender os seus pulos como entusiasmo. Mas se não gosta, ele vai pensar que os seus pulos provam que você é um idiota. Ele estava certo. Um entrevistador que gosta de você pode interpretar a sua natureza gentil como atenção e ponderação, enquanto aquele que não gosta lhe rotulará como fraco. Um gerente que gosta de você achará a sua autoconfiança um sinal de coragem. Um que não gosta irá considerá-lo arrogante. O gênio de um é o idiota do outro. Tudo depende de como você é retratado na imaginação da outra pessoa. Também fazia parte do evangelho de Muldon. Capture a imaginação e você vai capturar o coração. Tudo na vida é comportamento. Imaginação desperta emoção. Emoção desperta atitude. E atitude molda comportamentos. Eu nunca conheci alguém como Francis Xavier Muldon. Eu havia me mudado do norte da Inglaterra para Londres porque queria estar em um meio com mais entusiasmo. Mesmo que nunca tivesse parado para pensar o que isso significava até chegar lá. Logo percebi que as pessoas que faziam as coisas acontecerem me chamavam a atenção. O único problema com Muldon, entretanto, era que por um bom tempo eu não sabia se ele era um gênio ou um lunático. Muldon era um gênio, mas eu levei um tempo para entender o que o fazia tão eficaz. Na verdade, algumas das coisas que eu tinha de fazer para ele não faziam sentido algum a princípio. Minha primeira tarefa, realmente maluca para Muldon, foi lamber, grudar e rabiscar 2.467 envelopes sortidos e encher um enorme saco com eles. Na tarde seguinte, eu acompanhei o mestre em uma chamada de vendas no escritório do diretor de uma companhia fornecedora de materiais para correspondências na rua Oxford. Muldon estava incrível, elegante, confiante e feliz. Já eu, com o meu saco, parecia mais com um ladrão de tumba voltando do crime, depois de ter coletado um corpo. Nós fomos levados até a sala do diretor. Francis Xavier Muldon cumprimentou o cliente potencial como se fossem velhos amigos, quase como se fossem irmãos. Ele me apresentou como seu assistente e nosso anfitrião sinalizou para sentarmos. Colocamos nossas cadeiras na frente da enorme mesa antiga de banqueiro do diretor. Praticamente de imediato, Francis sorriu e disse, com sua permissão, eu tenho algo para você. Por favor, prossiga, disse o diretor sinalizando com a cabeça uma vaga aprovação. O Nick irá lhe mostrar, disse Muldon. Era a minha deixa. Sem perder o ritmo e armado com respeitosa expressão facial, eu estendi uma enorme tela verde no chão e despejei todo o conteúdo do saco no meio dela. Havia tantos envelopes que eles avançaram para o chão empurrando as cadeiras. Enquanto o diretor, boquiaberto, apenas encarava a enorme pilha de correspondências, Muldon, com sua voz gentil, porém precisa, proclamou, esse é o tipo de correspondência que você pode esperar anunciando na revista Woman. Ele fez uma longa pausa o suficiente para ganhar a atenção do diretor. Então, olhando diretamente nos olhos dele, Muldon disse 2.467 respostas apareceram em apenas um dia na mesa de um dos seus concorrentes como resultado direto de terem anunciado com a gente Nós podemos fazer o mesmo por você. Tempo gasto até agora? Mais ou menos 90 segundos. No táxi de volta para o escritório, com um contrato de propaganda de 26 semanas na sua maleta e todos os 2.467 envelopes novamente dentro do saco, Muldon decidiu que era a hora de eu aprender um pouco mais sobre o Evangelho segundo Muldon. Então, o que acha que acabou de acontecer? Ele perguntou. Você nunca tinha encontrado com aquele homem antes? Perguntei. Não, não tinha. Mas vocês eram como velhos amigos. Certamente pareceu assim, não é? Muldon sorriu e virou-se para mim. Você tem alguma ideia do porquê? Ele provavelmente já ouviu falar de você. Não, conte com isso. Vamos fazer assim. Sente-se olhando para mim e eu lhe explicarei o que aconteceu. Os táxis em Londres parecem uma grande lata preta de biscoitos sobre rodas, mas são espaçosos e bem confortáveis. Atrás, existe um banco virado para frente e mais dois bancos retráteis virados para trás. Eu puxei o banco em frente a ele e me sentei. Eu sou bem alto, então me sentei com os cotovelos apoiados nos meus joelhos e a minha mão direita segurava o meu pulso esquerdo. Tenho certeza de que minha cara mostrava o quão perplexo e curioso eu estava. A maneira mais barata e eficiente de se conectar com os outros é olhar diretamente nos olhos. Muldoon estava olhando pela janela para a garoa que caía e para as pessoas que saiam da estação de metrô em Marble Arch. Ele se virou para mim e arrumou o modo como estava sentado, então sorriu entusiasmadamente e me olhou direto nos olhos. Ele levantou um dedo. A regra número um. Quando conhecer alguém, olhe nos olhos dele e sorria. Ele acenou com a cabeça uma vez e esperou que eu demonstrasse entendimento. Eu acenei de volta. Em seguida, levantou o segundo dedo. A regra número dois. Quando você quiser que eles sintam que já o conhece, seja um camaleão. Eu franzei a testa. Então, ele abriu a mão num sinal claro que indicava que eu deveria esperar e depois levantou três dedos. A regra número três. Capture a imaginação e você vai capturar o coração. Eu me recostei no banco. Não sabia dizer se ele havia terminado. Ele se recostou também. Quantas vezes ao dia você lida com pessoas que não reconhecem a sua presença, que nem sequer olham para você. Dezenas, eu imagino, respondi. Dezenas de oportunidades desperdiçadas. A maneira mais barata, fácil e eficiente para maximizar a conexão entre você e a outra pessoa, sejam seus clientes ou colegas, seja recepcionista ou motorista de táxi, é olhar diretamente nos olhos deles e sorrir. Você sabe por quê? Porque dizer que você é honesto e está interessado neles. Logo que terminei a minha frase, tive a sensação de que ela não era suficiente. Sim, bom, muito bom. Mas tem algo além disso. O quão a sério você levaria o seu apresentador favorito de telejornal se ele transmitisse as notícias cabisbaixo, lendo papéis impressos e olhando pela janela? Eu não acho que o levaria a sério. Aquilo me pareceu bem óbvio. E a mensagem que ele está passando? Eu provavelmente perderia o interesse a menos que ele estivesse me forçando a prestar atenção. A sua mensagem vai para onde a sua voz vai e a sua voz vai para onde os seus olhos a direcionam. Como se sente quando conhece alguém que não faz contato visual com você? E como você se sente quando alguém faz contato? Como você se sente quando está conversando com alguém que olha para alguma outra pessoa enquanto fala com você? Contato visual é um dos canais não verbais mais importantes da comunicação. Todos nós escutamos que os olhos são as janelas da alma, mas também são a janela para a venda. Isso porque o contato visual manda um sinal inconsciente de que a confiança está no ar. Os olhos também respondem perguntas críticas quando estamos tentando nos conectar. ele está prestando atenção no que eu estou dizendo? Será que essa pessoa me acha atraente? Será que ele gosta de mim? Em um ambiente social e situações de trabalho mudanças súbitas no contato visual falam por si só. Por exemplo, quando os olhos de alguém se estreitam enquanto a pessoa abaixa a cabeça inclinando-a levemente para o lado e ainda mantendo o contato visual ela pode estar sinalizando um convite para discutir algo bem privado até íntimo. Os olhos podem mostrar um sinal de superioridade quando a cabeça está erguida ou honestidade quando o olhar está firme e no mesmo nível. Inversamente, desviar o olhar pode implicar em fraqueza e não aceitação. Então, quando estiver discutindo algo importante, tome cuidado com o que os seus olhos estão dizendo. Exercício. Cor dos olhos. Por um dia, repare na cor dos olhos de todas as pessoas que encontrar. Você não precisa lembrar a cor, apenas repare. É isso. Não poderia ser mais simples. Esse exercício irá desenvolver drasticamente a sua autoconfiança, contato visual e simpatia sem que você precise fazer algo intimidador demais. Uma divertida variação desse exercício é dizer aos seus funcionários que você está fazendo uma pesquisa para descobrir se estaria atendendo mais clientes de olhos claros ou olhos escuros e veja-os entrarem de cabeça nisso. Isso funciona muito bem em restaurantes, bancos e hotéis e ajuda a desenvolver simpatia nos seus clientes. Existe uma versão para crianças que envolve um pequeno suborno, quero dizer, recompensa. Diga aos seus filhos que você dará dois reais ou uma hora extra de piscina ou uma viagem a Paris ou qualquer outra coisa se no dia seguinte eles disserem a cor dos olhos de todos os professores deles. Muldon olhou diretamente para mim e disse, de maneira calma e gentil, os olhos irradiam autoridade e dão direção, foco e significado à sua mensagem. Ele me encarou. Eu desviei o olhar. Entendeu? Perguntou-me. Sim, eu disse, sinalizando vigorosamente com cabeça. Então sorria, ele disse. Eu fingi um sorriso e ele perguntou, o que é isso? Eu não consigo forçar se alguém exige, respondi. É uma questão de vaidade? Está com medo de parecer bobo? Um idiota, na verdade, eu disse. Então acho melhor você aprender. Os olhos não são o único sinal social que temos a oferecer. A melhor maneira de se encarar algo é sorrindo. Sorria e o mundo irá sorrir com você. Sorria e você estará dizendo, eu estou disponível, eu estou feliz, eu estou confiante. Você não pode deixar a vaidade entrar no caminho do seu sucesso. Eu o conhecia por apenas três dias, mas nesses três dias pude ver Francis Xavier Muldon mexer com a equipe de vendas, falar sobre planejamento estratégico com o editorial e fazer uma venda em apenas noventa segundos. Mas depois dessa conversa no táxi, parecia que eu o conhecia por toda a minha vida. A razão, a regra número dois. Como você se sente? Ele me perguntou. Bem, respondi, e ele levantou levemente a sua sobrancelha. Não, na verdade, me sinto ótimo. Eu sei, ele disse e continuou. Você sabe como eu sei disso? Eu estou sorrindo, acenando com a cabeça e aprendendo coisas ótimas. É óbvio. Exercício. Como sorrir. A melhor maneira de você encarar as coisas é com um sorriso. Um sorriso sinaliza disponibilidade, felicidade e confiança. Modelos profissionais têm truques que os ajudam a entrar no clima e sorrirem. Aqui vai o meu favorito. Coloque o seu rosto a 25 centímetros de um espelho. Olhe para você mesmo, diretamente nos olhos e diga a palavra ótimo. Dos mais diferentes jeitos que conseguir. Nervoso, alto, baixo, sexy, como Jerry Lewis. Continue. Eventualmente, você irá rir. Repita o exercício por três dias seguidos. A próxima vez que encontrar alguém diga ótimo, bem baixinho, três vezes e você estará sorrindo. Sim, mas há algo além disso. Veja como você está sentado. Eu olhei para baixo e estava encostado com meu ombro direito na lateral do táxi, meus braços cruzados e o meu queixo quase tocando a minha clavícula. Agora veja como eu estou sentado. Eu não havia notado isso antes, mas quando ele chamou a minha atenção, percebi que ele estava sentado exatamente da mesma maneira que eu. Eu podia estar olhando para um espelho. Você sabe o que as pessoas fazem quando se identificam em uma visão terapêutica e comportamental? Eu decidi que era melhor apenas balançar a cabeça e dizer não. Ele fez o mesmo. Apenas balançou a cabeça como se falasse não. Elas se tornam iguais. Elas começam a sentar da mesma maneira, falando o mesmo tom de voz. Hoje, na empresa de entregas, quando o cliente inclinou a cabeça um pouco, a minha também inclinou. Quando ele se demonstrou tenso, eu me mostrei tenso. Quando ele relaxou, eu relaxei. Mudei o meu comportamento, atitudes e expressões para estarem de acordo com as demandas da ocasião. Tudo para me adaptar à situação. Como um camaleão? E agora estou fazendo o mesmo com você e não notou conscientemente. mesmo assim, isso fez você se sentir confortável e relaxado. É por isso que parecia que vocês já se conheciam, disse. Eu estava começando a entender. Muldum estava certo. Nós instintivamente sabemos como nos adaptar. Nós sabemos ser camaleões porque fazemos isso toda a nossa vida. Nós aprendemos pela cópia. Se eu sorrio para você, é da natureza humana sorrir de volta. Da mesma maneira que, se eu disser bom dia, existe uma grande chance de você responder da mesma maneira. Isso é uma função da nossa predisposição natural de sincronizar e retribuir o comportamento. Tal atitude é chamada de sincronia límbica e é automática no cérebro humano. Conforme nós crescemos e nos desenvolvemos, nosso comportamento é influenciado por aqueles próximos de nós. aprendemos o nosso charme copiando as maneiras daqueles com os quais comemos e socializamos. Ritmos são sincronizados, comportamentos são sincronizados e até o conhecimento é sincronizado. Quando vemos alguém copiando algo que fazemos, pode ser lisonjeiro. Quando escutamos alguém dizendo algo que falamos, ficamos felizes, pois sabemos que esse alguém aprendeu o que queríamos transmitir. Nós gostamos de pessoas que se parecem conosco. Elas aprenderam as mesmas coisas que nós. Isso nos faz sentir confortáveis e familiarizados. Nós nos sincronizamos, respondendo a feedbacks de modo emocional e físico, desde o nascimento. O ritmo do corpo de um bebê é sincronizado com o de sua mãe. O humor de uma criança é influenciado por seus colegas. um adolescente alinha os seus gostos com os dos seus conhecidos. As preferências e opiniões de um adulto se tornam notavelmente definidas por seus amigos. Nós gostamos de nos sentir confortáveis com as pessoas que são como nós. Quando alguém diz eu gosto de você, há chances de estar realmente dizendo eu sou como você. Nós estamos nos sincronizando inconscientemente com os outros desde o nascimento. Agora é hora de começarmos a fazer isso conscientemente. A sincronização nos faz sentir que somos peças do mesmo molde, parte do mesmo grupo. Se alguém está fazendo a mesma coisa que nós, agindo, se vestindo ou falando como a gente, nossas mentes dizem que eles são parecidos conosco. Qual o significado disso? Você não grita em uma igreja ou sussurra no estádio de futebol. É simples. Somos mais bem-sucedidos quando nos adaptamos à situação. Muldon disse que quando adaptamos conscientemente os nossos comportamentos, atitudes e expressões com as pessoas que conhecemos, elas se sentem confortáveis, parecemos familiar para elas e aí elas gostam da gente. Hoje, quem se destaca são aquelas pessoas que conhecem e entendem as outras dentro de sua empresa ou área de negócio. Elas criam diversas redes de conexão no trabalho, pois se conectam com tantas pessoas que acabam se tornando indispensáveis. Elas são as pessoas que são promovidas não necessariamente por estarem fazendo um bom trabalho, mas porque são amplamente reconhecidas, assim como as suas contribuições são reconhecidas. Elas são camaleões. Era hora do rush. Nosso táxi estava completamente parado e parecia que iria demorar no mínimo mais meia hora para chegarmos ao escritório. Já estava escurecendo. Está com fome? Muldon perguntou. Não, nem um pouco. Eu não estava interessado em comida naquele momento porque queria escutar mais. Eu esperava para escutar mais sobre a regra número 3. Muldon se virou subitamente e apontou para a janela traseira do táxi. Consegue ver aquele grande poste antigo na esquina daquele prédio de tijolos? Eu tive de me baixar um pouco, mas vi. O que tem ele? Perguntei. Eu estava lá ontem à noite. É o Bentley's, o local favorito de jornalistas e publicitários após o trabalho. Jantei com alguns amigos. A comida lá é maravilhosa. Para começar, pedi suflê de espinafre regado no centro com um molho de anchovas. Veio acompanhado de grandes pedaços de pão caseiro quentinho. O pão era crocante e o suflê derretia na boca. Como prato principal, comi um filé apimentado com purê de batatas cremoso e ervilhas. Para finalizar, pedi um crepe Suzette com um ótimo conhaque envelhecido. Quem disse que não estava com fome? Dois minutos atrás eu não estava, mas naquele momento estava faminto. Queria tanto o filé com purê que eu praticamente babava. Quanto mais eu pensava sobre ele, mais queria comer, queria ver, ouvir, sentir, saborear e cheirar o filé. Eu acho que você acabou de me convencer. Estou com fome. Não, eu só joguei com sua imaginação para ativar as suas emoções ou, nesse caso, seu apetite. Sorriu. Foi então que uma lâmpada acendeu na minha cabeça. Da mesma maneira que a imaginação do seu cliente é ativada. Quando jogamos aquela pilha enorme de envelopes no chão, ele pôde imaginar o sucesso do seu anúncio se tornando realidade. Moodle apenas acenou com a cabeça, então se inclinou e colocou a maleta sobre o seu colo. Eu achei que ele iria me mostrar alguma coisa, mas ele tirou apenas uma pasta fina e começou a estudar o que havia dentro. Estar dentro do táxi, sentado ao contrário num assento retrátil, não estava ajudando o meu estômago que roncava. E, de qualquer forma, eu tinha mais de um metro e oitenta e o assento retrátil não era feito para pessoas altas. Depois de um minuto, mais ou menos, eu voltei ao meu assento original ao lado dele. Ele estava completamente introvertido, então escorreguei no banco, estiquei as minhas pernas e olhei pela janela. Eu olhei para Moodle e pensei, como será que é o resto da vida dele? Aqui está um homem que deve ter o dobro da minha idade. Eu tinha quase vinte e um, que provavelmente consegue fazer qualquer coisa. Ele é confiante, calmo e charmoso. Tudo o que ele diz parece tão óbvio. Como eu não pensei nisso antes? É óbvio que ele se sente validado e conectado quando pessoas olham nos seus olhos. É óbvio que você se sente confortável, conectado e respeitado quando as pessoas são como você. E sem sombra de dúvida, a imaginação é a chave para as emoções. Afinal, a imaginação é onde a maioria de nós vive. Quando não estamos imaginando o futuro, estamos fantasiando sobre o passado. O vidro que nos separava do motorista se abriu. Desculpe-me, cavaleiros, parece que houve um engavetamento ou algo do gênero logo à frente. Não deve demorar muito mais, apesar de tudo. Obrigado pela notícia, disse sarcasticamente. Não é minha culpa, senhor, o motorista disse fechando bruscamente o vidro. O motorista estava certo, não era culpa dele. Meu estômago estava me deixando mal-humorado. Está tudo bem, obrigado por nos informar. Moodle disse alto e me direcionou uma expressão desagradável. Ótima primeira impressão. O que você quer do homem? Confronto ou colaboração? Estava claro que Moodle tinha ainda mais alguma lição para me ensinar naquela noite. O que você acha que vai fazer com que cheguemos mais rápido? Tratar o motorista com respeito ou ameaçar Bartonelli? Está tudo bem, disse ele, rindo da vergonha estampada em meu rosto. Cedo ou tarde, toda pessoa de sucesso percebe que, para conseguir o que quer das pessoas, ela tem de querer ajudá-las. Só existem seis maneiras de conseguir as coisas das pessoas. Pela lei, por dinheiro, por força emocional ou força física, por sedução ou persuasão. De todas essas, a persuasão é a mais eficiente. É o próximo nível no jogo. Trabalhe com isso. A persuasão é mais poderosa, frequentemente mais rápida, usualmente mais barata e os resultados são mais positivos do que qualquer pressão legal, recompensa financeira, coação emocional, força física ou beleza. O problema é que, se você estraga sua primeira impressão como acabou de fazer, você tira a persuasão do jogo. Você acabará recorrendo a um desses outros métodos para tomar o controle da situação. O taxista não gosta mais de você e ele vai te colocar junto com todos os outros idiotas que falam com os motoristas desse jeito. Winston Churchill chamou de persuasão a pior forma de controle social com exceção de todas as outras. Aristóteles postulava que para a persuasão ser realmente eficiente era necessária a presença de três elementos básicos confiança, lógica e emoção. Em termos modernos isso quer dizer que você precisa ser convincente, você precisa causar uma boa primeira impressão estabelecendo confiança por meio de atitudes, linguagem corporal, tom de voz e da imagem pessoal. Você tende a apresentar o seu caso com uma lógica incontestável e tende a agregar emoções para completar o processo. Não importa se você está vendendo um espaço para propaganda, recomendando aquela garrafa de Pinot Noir em vez de Burgundy ou passando o endereço de onde será o discurso do presidente. Você deve fazer os seus ouvintes confiarem em você. O que você fala tem de fazer sentido e tem de tocar todos de alguma forma? Para ser convincente, você precisa se comunicar com todos e rapidamente. Mas o que nós queremos dizer exatamente com comunicação? Se eu quero que um dos meus fornecedores faça alguma coisa para mim em uma determinada data e ele não quer fazer, então a minha comunicação foi falha. Eu sou 100% responsável se minha comunicação falhar ou ser bem sucedida? Sim! No mundo dos negócios e na vida, a efetividade da comunicação está nas respostas obtidas. Então, o que faço se meu fornecedor não entrega o carregamento? Eu poderia perguntar o que aconteceu a ele, poderia prometer que não vai mais acontecer novamente, mas e se acontecer de novo? Eu poderia perguntar mais vezes, levantar a voz e me irritar ou discutir? Ou então poderia mudar minha vida, fazer algo diferente, até mudar de fornecedor? Se então eu não obtive o resultado desejado, poderia mudar a minha conduta mais uma vez, até que conseguisse o resultado desejado. Futilidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar resultados diferentes. Aqui vai um fato da vida. Todo comportamento é um vai e vem de feedback. Você quer algo, você busca isso. Se você falha, pode tentar a mesma coisa de novo. Ou então, pode perceber o que a primeira tentativa ensinou a você. Feedback. Redesenhar a sua estratégia e só então tentar de novo. Receba mais feedback da sua segunda tentativa e continue mudando e aprimorando a sua tática até conseguir o desejado. Tente e aprimore. Tente e aprimore. Não há fracasso, somente feedback. A fórmula então se torna saiba o que você quer em termos positivos como eu quero colaboração e não eu não quero uma discussão sem sentido. Veja o resultado e mude o que você estava fazendo até que consiga o resultado desejado. Definir o que você quer é o principal passo em quase todas as situações. Você vê aquela placa ali? Muldoon disse apontando uma janela em um restaurante do Kentucky Fried Chicken. Olhe dentro dele, está lotado. Eles têm lojas pelo mundo inteiro e são bem sucedidos porque convenceram as pessoas a irem comer lá. Eles são uma marca global pois proporcionam uma comida previsivelmente conveniente e a um preço justo e eles mantêm essa promessa. A essência de qualquer marca de sucesso é cumprir a promessa feita ao cliente. Uma vez que prendem alguém pela imaginação eles o conquistaram? Exatamente. Sendo convincente mas não por coerção ou intimidação. Eles nunca forçaram ninguém a comer lá. Coerção é fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam. Convencer é fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo que você quer que elas façam. É dessa forma que você toca os sonhos das pessoas e associa a realização desses sonhos a seu produto serviço ou causa. É como você faz com que eles vejam escutem sintam e queiram. Moodle estava empolgado. Isso era ótimo mas a minha fome estava de volta. Ele fez uma pausa e olhou ao redor por um momento. Você vê aquele restaurante ali atrás? Nós quase não havíamos nos movido nos últimos quatro minutos. Sim? Olhe para ele. Vai ajudá-lo a lembrar-se desses três aspectos de uma comunicação efetiva KFC. Saiba o que você quer. Observe o resultado obtido e mude o que faz até conseguir o que deseja. Eu sabia exatamente o que eu queria agora. Comida e encarar o restaurante KFC não estava ajudando. Por que ele estava fazendo isso comigo? Ok, estou olhando mas eu não vejo como isso vai me ajudar. Mas de repente eu percebi. Moodle estava me testando. Ele me deixou com fome de propósito atiçando a minha imaginação. Depois me mostrou um restaurante que era limpo e conveniente. Em seguida me disse para saber o que eu queria entender os resultados e mudar o que eu estava fazendo até conseguir o desejado. E agora ele esperava para ver o que eu iria fazer a respeito. Senhor Muldon Frank Frank estou faminto ele sorriu eu sei então o que você vai fazer a respeito? Eu me virei e olhei pelo vidro. Nós estávamos empacados bem no meio do congestionamento da hora do rush. Nós não iríamos chegar ao escritório antes do fim do expediente. Quando eu me voltei para Muldon ele puxou a maçaneta da porta e a abriu com o cotovelo. Vejo você amanhã disse sem se mover. Era esse o momento da verdade. Pelo menos a lógica e a emoção estavam do meu lado. Eu sorri com o meu maior e mais bobo sorriso. Peguei a minha sacola de envelopes e passei por ele até o mundo real. Antes de fechar a porta ele acenou de perto para mim com um brilho malicioso nos olhos. Eu me inclinei para a frente e a chuva corria pelo meu pescoço mas me mantive sorrindo. Hoje eu ensinei uma técnica a você. Na próxima vez vou ensinar a essência. Você foi muito bem. O congestionamento acabou e o táxi foi embora. Naquele momento um único pensamento passou pela minha cabeça. eu trocaria o filé e o purê por um guarda-chuva e uma capa. Meu jantar naquele dia foi frango frito aos montes. Muitos anos depois eu tive motivos para relembrar aquele momento sobre a chuva quente e as luzes de Londres. Eu estava faminto mas ao mesmo tempo cheio de entusiasmo sobre o evangelho segundo Muldon. Foi em uma manhã quando eu li no The Wall Street Journal que o Kentucky Fried Chicken tinha mudado o nome para KFC. Know what you want. Saiba o que você quer. Find out what you are getting. Observe o resultado obtido. Change what you do until you get what you want. Mude até que obtenha o resultado desejado. Você sabe o que quer? No filme Wall Street o personagem de Charles Timm Buddy Fox já estava farto da sua situação de corretor da bolsa que era pressionado constantemente. Então ele percebe o que realmente quer. Poder, riqueza e diversão. Ele imagina que se conseguir ganhar a conta do implacável financista Gordon Gekko sua vida será perfeita. Então marca uma reunião somente para ser negada pela secretária de Gekko. Em vez de tentar de novo com mais vontade e mais agressivamente ele muda o que está fazendo e se foca por um tempo em conquistar a secretária com presentes e conversa fiada. Quando isso não funciona ele muda novamente o que está fazendo desta vez estudando o Gekko com tanto detalhe que quase poderia ler a mente dele em um local público e lhe faz uma oferta que o financista não consegue resistir. Valeu a pena. Ele acaba indo trabalhar para Gekko conseguindo o que deseja. Nesse caso entretanto ele consegue muito mais o que realmente queria. Ainda assim KFC funcionou para ele. Não importa se você é dentista cantor de heavy metal corretor do maior fabricante de colchões de pena do mundo estudante de MBA em administração ou arrecadador de fundos para uma pequena igreja escola de uma comunidade. Se não colocar o KFC em prática os resultados serão sempre os mesmos. e aqueles que entenderem o princípio do KFC passarão facilmente na sua frente. Os diretores de uma pequena escola de ensino fundamental de Ontário queriam sair do porão que uma igreja lhes emprestava para um imóvel próprio. Eles já haviam feito algumas arrecadações mas não haviam recolhido muito dinheiro e dependiam principalmente da família dos estudantes e ex-alunos. Em seguida tentaram um leilão silencioso vendendo serviços e produtos oferecidos por empresas locais. Mesmo assim ainda não arrecadaram o suficiente. Então eles decidiram mudar o que estava fazendo e tentar algo completamente diferente. A comissão que arrecadava fundos contratou a ajuda de alguns profissionais locais empresários uma agência de relações públicas um golfista e alguns comerciantes para analisarem as suas opções. Na reunião eles decidiram a quantia que queriam arrecadar e quanto seria sensato esperar. Delimitaram que o objetivo era 25 mil dólares no primeiro ano e pelo menos 3 mil dólares por ano pelos próximos 10 anos. Se você não colocar o KFC em prática os resultados serão sempre os mesmos. Exercício Você sabe o que quer? Aqui está algo que você pode tentar no trabalho Perceba três pequenas coisas que você não gosta ou não quer que aconteça no ambiente de trabalho Por exemplo Eu não quero ouvir outras pessoas ao telefone porque me distrai Eu não consigo suportar quando não chego a um consenso nas reuniões de marketing Eu não gosto quando os clientes são impacientes Agora pegue seu problema a negativa e pense nele com um desejo positivo Eu quero um lugar quieto para trabalhar onde possa me concentrar Eu quero aprender mais sobre o que motiva meus colegas Eu quero inspirar calma em outras pessoas Uma vez que você sabe o que quer seja criativo e flexível e tente possíveis soluções Se ouvir pessoas ao telefone é uma distração compre um fone de ouvido Se isso não funcionar identifique quem o distrai mais e tente negociar um reposicionamento Se isso não funcionar diga ao seu chefe que você será mais produtivo em um ambiente silencioso e veja o que ele pode fazer Pegue todo o feedback que você conseguir e com base nisso mude o que faz até conseguir o que deseja Exercício Como você saberá quando conseguiu Feche os olhos e crie uma memória futura Escolha um momento específico no tempo Como ele vai parecer Como será o som Como será o sabor o cheiro e o gosto dele Você vai aprender mais adiante neste livro que a linguagem primitiva do cérebro vem dos sentidos imagens sons e sentimentos A capacidade infinita de organização do subconsciente pode lhe servir melhor quando pode ver ouvir e sentir o que você quer em vez de ser programada com objetivos verbais e abstratos Afinal o que funcionaria melhor dizer eu quero felicidade ou eu vou ser mais feliz e mais produtivo quando o meu ambiente de trabalho for mais silencioso A segunda opção é claro é muito mais fácil e eficaz mostrar ao seu subconsciente o que exatamente você quer dizer quando mostra como será como vai soar e como vai se sentir ao conquistar o seu objetivo o que resultou dessa reunião foi o primeiro torneio anual de golfe da escola eles queriam que o evento não só arrecadasse dinheiro mas também causasse impacto suficiente que mais pessoas se tornassem cientes da existência da escola eles o chamaram de torneio de golfe hole in one o que ressaltava a missão da escola educar a criança como um tolo e do torneio eles sabiam que não iriam ter sucesso se fosse apenas outro torneio de golfe então descobriram como fazer com que ele parecesse único e profissional em vez de ser apenas mais um evento escolar eles convenceram o capitão dos bombeiros e o chefe da polícia a participar mas esses dois cavaleiros diferenciados não eram o suficiente para gerar um grande interesse então convenceram algumas celebridades locais incluindo um famoso músico de rock que vivia na redondeza quando 12 comércios locais ofereceram prêmios valendo no mínimo 100 mil dólares para qualquer um que acertasse um buraco em apenas uma tacada a comissão sabia que tinha conseguido a partir daquele dia o grupo começou a arrecadar fundos e sabia claramente o que queria conforme os anos se passaram as pessoas do grupo perceberam o que estavam recebendo em troca e mudaram o que estavam fazendo até conseguirem o resultado desejado pelo fato de terem aderido ao modelo KFC o torneio superou os objetivos logo no primeiro ano os diretores receberam feedback do evento e já estão pensando em um segundo evento anual o evangelho segundo Muldon a primeira impressão determina o tom para o sucesso mais do que qualquer outro fator olha as pessoas nos olhos e sorria sua mensagem vai para onde a sua voz vai e a sua voz vai para onde seus olhos a mandam ir contato visual gera confiança sorrir faz com que você pareça feliz e confiante diga ótimo para você mesmo três vezes e entre no clima adapte-se torne-se um camaleão nós nos tornamos confiantes e relaxados com pessoas que são como nós sincronize sua linguagem corporal com os outros para efetuar uma conexão imediata Capture a imaginação para capturar o coração Use uma linguagem sensorial rica e imagens para que os outros consigam ver sentir e às vezes até reconhecer o cheiro e gosto do que você quer dizer Seja convincente Convencer é fazer com que os outros queiram fazer o que você quer que eles façam Para que seja eficaz três elementos devem estar presentes Uma primeira impressão confiável uma lógica incontestável e um toque de emoção Confiança Confiança pode estar implícito em seu título gerente geral por exemplo suas credenciais ou sua reputação Ela é obtida em um primeiro contato por meio de atitude linguagem corporal tom de voz e da sua imagem pessoal Lógica Sua posição apresentação ou ponto deve ser sentido emoção Seu argumento deve atrair a imaginação e dessa forma as emoções Demonstre esses três níveis para que a pessoa grupo ou público sinta Eu confio em você você faz sentido e você me toca confiança deve vir em primeiro lugar KFC O sentido da comunicação depende do resultado obtido Você é 100% responsável por sua comunicação ser falha ou bem sucedida A KFC é a fórmula para uma comunicação de sucesso K Know what you want Saiba o que você quer Defina o que você quer em termos positivos e de preferência no tempo presente F Find out what you are getting Observe o resultado obtido Dê atenção a todo tipo de feedback que você receber e aprenda com ele de forma que consiga determinar o que está te levando em direção ao seu objetivo e o que está lhe distraindo C Change what you do until you get what you want Mude até você atingir o resultado desejado É inútil fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar diferentes resultados Se você não conseguir o que deseja tente novas abordagens às vezes radicalmente diferentes até conseguir o que quer KFC é a sigla para o restaurante Kentucky Fried Chicken Em inglês essa sigla também quer dizer Know what you want Find out what you are getting Change what you do Hole in one é a jogada em que o golfista acerta a bola no buraco com apenas uma tacada Em inglês há uma brincadeira com as palavras nome da jogada e nome do torneio Hole quer dizer todo Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro para escutar para escutar audiolivro completo acesse tocalivros .com ou baixe o aplicativo da Toca Livros não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos toda semana um título novo para você escutar desejamos mais horas de audiolivros para você até a próxima história até a próxima tchau tchau Obrigado.